O improvável poder fazer isso na vida é a mais de 500 quilômetros da cidade de Xangai chegar em uma região muito montanhosa, de vazia. Olha que na China tem gente, né? Tem gente. Tem algum lugar vazio na China? Tem. Consegui um trekking, começou na madrugada, subir a montanha, a floresta, chegar na muralha da China. Então tem os pontos jurídicos e tem muita extensão da parede da China que tá no meio do nada. Mas fui justamente ali, consegui chegar e ver essa serpante-se até o infinito. Escolhi um ponto perfeito pra eu poder instalar uma fogueira pra minha mochilona tirar a frigideira, tal, os tenteiros. E eu fiz um xop sui na muralha da China. E aí